Tem história de lá, Preto? Não sei se o nome do açude tá certo. Açude do Chico? É, na Barbacena. Lá tem açude do São Pedro, açude da cocheira, açude do Retiro, Prainha e o açude do Aquário. Tem alguma resenha dessa época aí? Ah, da cocheira, que eu me lembro era assim. É, tinha época lá que quando a safra terminava, e os nossos pais, meu pai, seu pai, o tio Dula, o tio Cláudio, né? Mandar um abraço pro tio Cláudio aí. É, tio Cláudio. Tio Cláudio, é, o, e mais outros amigos lá deles, lá, eles iam nadar lá na comporta. O que que é comporta? É onde que tinha o aterro, né? Que deixava uma água passar pro outro açude, que era passado pro açude do São Pedro. Uhum. Aí chegava de tarde o serviço, ah, não vou nadar, os caras iam brincar lá na água, né? Aí eu falava, ô, ô, pai, deixa eu ir, deixa eu ir. Não, não vai não, não vai não. Não deixa ele ir não. Falar pra minha mãe, deixa ele ir não, Isabel. Deixa ele ir não aí. Lá é fundo, de fato é fundo mesmo, né? Aí eles saíam tudo e tal, iam nadando. Quando pensam que não, eu desci no pasto, eu entrava dentro do açude e ia de braçada. Eles lá pulando lá, e eu lá no meio dele. Nem percebeu. Aí, olha o meu freitinho aqui. Aí virava aquela azorra, aí eu escatava, eu jogava lá de cima da comporta, eu na água, e cheira, é bom demais. Ô, coisa boa, né? Você vê aquele açude de hoje, você vê o fundo dele, né? Obviamente que no fundo não, no meio não, mas no começo nem você vê o fundo dele, né? É, minha mãe falava de me bater, e eu na água. Ah, eu quero me pegar. Ah, eu cortou. Tava lá do outro lado já. Ô, que gostoso, rapaz. Aí pra eu voltar pra cá de novo, entrar na travessável de novo. Braçada. Você vê, a barba, é por isso que eu te falo pra você, a barba cena, é, nossa, foi uma coisa que, não só pra mim, mas pra muitos que moram lá, é, amigos da minha idade, que a gente estudou junto lá, é, ficou marcado, você entendeu? Fica uma coisa marcada. Olha, nós tínhamos horário de ir na piscina, não tínhamos exame. Ele era fundo, hein? Não tínhamos exame, tinha o senhor Orlando, o sofinado Orlando, saudoso Orlando. E o meio português falava meio rasgado, né? Se não tava com o exame com a carteira, ele não deixava, né? Bobia, roubava ele ali, porque quando pensa que não é pulo dentro da água, tem uma banda de capeta, sabe? E assim era, olha a foda. É, no clube, no clube, a gente ia lá, no clube e tal, jogava fiperama, né? Ebolinca, as coisas erradas, tudo. O campo tinha, tinha o dia de treinar no campo, também tinha disciplina. Se chegasse atrasado, não jogava no domingo, sabe? Era uma coisa assim, era gostoso demais. E funcionava tudo, né, cara? Isso que é legal de tudo. Tinha um pipoqueiro lá, que era o Soboncoche. Eu não lembro o nome dele, mas era uma pipoca também gostosa, cara. Soboncoche. É, ele vinha empurrando o carrinho de pipoca. Vai ter jogo hoje, domingo, vai ter jogo. Então ia ter jogo de manhã e à tarde. Nossa, era bom demais. A usina Barbacena, ela parecia uma cidade. Da hora demais, você é louca. Tipo, as pessoas saem daqui pra ir pra lá. É, pra ir em baile. Baile? O dia que tinha baile, aí meu avô falava, né? Isso dizia meu pai, né? Ah, as meninas querem ir no baile. Ah, mas sozinhas não vai. Tal, às vezes, quando ia ser o pai com sua mãe e tal, né? Às vezes, meu pai, pode achar que nós vai e nós leva as meninas. Aí, as meninas tudo... Por exemplo, no sábado, fazia aquela faxina na casa. Enrolava o cabelo com os... Não tinha... Não tinha bob, não era bob. Pegava canudinho de mamona. Catava mamona, aquele talo do mamão. Cortava os... Os toletinhos assim. Enrolava o pichain, grampo. E na faxina na casa o dia inteiro. Aquele joelhão, aquela rodela de vermelhão. Que, na época, as casas eram tudo vermelhão, né? Pra de noite e poder ir no baile. Hoje não mudou muito a parte das mulheres, tá? Mudou. Melhorou. Não, é faxinão durante o dia. Realmente, ela falou, não mudou, né? Ficou bom demais. É, é, faxinão pra poder sair, estar com a casa em ordem. Essa parte não mudou muito, não. Ó, quem tá aí, quem tá aí sabe que é verdade. É porque daquelas enceradeiras... Quando tinha, quando tinha. Quem tinha enceradeira era... Porque senão era aquela coisa fininha, assim, com o negócio de encerar embaixo. Você tem uma noção, TV, TV, era preto e branco. E quem tinha...